O que é o Igor? O que é o Igor? O Igor está de volta! O Igor está de volta! E vamos falar de uma corrida que foi... Provavelmente a melhor da história da Fórmula 1! Para saberem porque é que ela foi a melhor, vão ter que acompanhar o raciocínio até ao fim! E com vocês, o Miguel! Vou falar comigo dessa corrida! Exatamente! Estamos cá hoje! E estamos cá a semana inteira! Embora as pessoas não vejam, não é? Exato! Que isto não é o reality show! Quer dizer, a corrida já dá para ver para aqui alguns no título! Sim, sim! Mas não vão lá pesquisar! Ou isso é um dos nós a contar a história deste maravilhoso... Não vão à procura de spoilers! Ou, como disse uma vez Cláudio Ramos, para o Aroito! Ora então, vamos fazer uma pequena viagem no tempo e vamos ao Mónaco! Sim! Mais propriamente, 19 de Maio de 1996! Diz-se que se correu lá um grande prémio! Tinha 22 envolvidos na pista! Sim! E depois muita coisa aconteceu! E também é assim! Da forma que acabou, se calhar o grande chapéu! Ficou só um prémio! Também! É verdade! Mas porquê? Fiquei até ao fim do vídeo para descobrir porquê! Olha, vamos começar pela parte mais simples que é! Havia 22 pilotos! E antigamente havia uma sessão de aquecimento! É verdade! Nunca ninguém soube explicar o que é! Vamos explicar o que é o parque fechado! Pronto! Então olha... Estás a ver agora! Por isso... É sério! Vou apontar isso! Então, pronto! Essa regra em 2013 acabou com essa sessão de aquecimento! Mas na altura era uma sessão muito gira! Combinamos! As pessoas gostavam! Era mais um momento em que podiam ver os seus pilotos a correr e tal! Sim! E tinham meia horinha para dar ali umas voltinhas à pista! E se ajudar também a fazer uns ajustes, umas afinações! Ver se o piloto estava confortável, com as condições! Nessa corrida começou a chover! Entre essa sessão de aquecimento e o grande prémio mesmo! E portanto, dão-me lá mais 15 minutos! A malta se adaptar! Porque podiam ter pouca adaptação, mas um bocadinho de adaptação! É! E o que é que aconteceu nesses 15 minutos? Foi um regabof! Eu ia só dizer que essa sessão dos carros já não se utiliza muito! Pelo menos nas fórmulas conhecidas! No Epic Car também não tenho ideia! No NASCAR também não! No WEC também não! Mas ainda se mantém! No motociclismo, no MotoGP, o Moto2 e o Moto3 ainda tem o Warma! Se vocês do Warma pode vir de manhã! Os Superbikes também mantêm! É long gone! A Fórmula 1, mas... Ainda anda por aí! Warma! Ainda anda por aí! Pá, sim! Começou a chover! E a direção de corrida disse! Se calhar a gente dá mais um guardador a estes porgesse! Porque eles são capazes de nunca ter visto chuva! Pelo menos nesse fim de semana! Nesse fim de semana parece que ainda não tinham visto! Sim! E... E... E pronto! Houve alguém que lá ficou! Não é? Ou seja! Se a corrida ia ter... Salvo ele! 22! 22 pilotos! Houve um chapéu! Houve um chapéu! Houve um chapéu! Já ficou ali! Ficou logo ali! Disse logo! Olha! Tenho que mandar soldar assim! Não tenho que ir! Montermini! Espatifumo! Forti! For! Não forte e for! Nem o forte e mel! Ah... O Montermini disse! Olha! Então! Tchau! Por isso já temos um a menos! Já temos um a menos! E eu acho que depois aqui na edição o nosso editor vai tratar de pôr aqui um... O nosso brilhante editor! O nosso grande mágico editor vai tratar de pôr ali no cantinho... Uma coisinha sobre isso! Tínhamos 22! Agora temos 21! Exato! E não percam isto! Acompanhem esta linha cromológica! Sim! Porque isto foi só o começo! Isto foi só o começo! A partir daqui é sempre piorado! Até à vitória do... X! Vão ter que saber! Só saberão quem é no fim do vídeo! Até à vitória do X! Ainda desistiu! Um porradão de gente! Para cima de bastante! É isso! Hora da corrida! Quem é que parte do pole position? Um nome muito conhecido! Nada suspeito! Nada suspeito! E que é o Sosmaca! É verdade! Conseguiu o tempo mais rápido na qualificação! Foi um vinte e trezentos e cinquenta e seis! E portanto... Estava a fé metida neste homem! E com razão! Antigamente os carros não eram tão grandes! Dava para ultrapassar no Mónico! Mas mesmo assim... Pole position! Do Sosmaca! Queres ir para mais um episódio de antigamente é que era bom? Bora! Pronto! Michael Schmaca faz a pole com mais... Meio segundo! Demon Hill! Vem cá Marina! Demon Hill seria o campeão neste ano! E... Mon Termini! Esse que acabámos de referir! Que não começou corrida! Ficou no último lugar da grelha! Na qualificação! A cinco segundos da pole! Mais! É o primeiro ano da regra! Já falámos aqui dos cento e sete por cento! Em que todos os pilotos têm que atualmente cumprir os cento e sete... Até cento e sete por cento e sete por cento do tempo de apolo! Mon Termini ficou a menos de seis décimas de falhar os cento e sete por cento! Por isso... Pronto! É! Aquela magia! Antigamente é que era bom! Exatamente! Antigamente é que era bom! Portanto! Schmacher parte... De... De P1! Exatamente! E lá vão aos todos contentes! Alguns não foram muito mais! Não durou muito! Pois não! Quem é o primeiro? O primeiro são três! Pois! Pois! É isso! O primeiro são logo três! E são três apelidos... Bastante conhecidos... No público... No geral... Jorge Verstappen... Não sei se vocês sabem do que é que ele é pai... Acho que é do Kimi Antonelli... Exato! Giancarlo Fisichella... E o seu colega de Minardi Flores... Portugues Alencarense... Pedro Lami... Querem saber mais de Pedro Lami? Veja o último episódio! Tugas na Form 1! Portanto... Verstappen... Espeta-se logo na primeira curva... Talento! Diz... Reza a história... Que é de pneus macios... Nem tinha acabado de estar a chover! Não estava de chuva! Bora! E montaguinha! Aqui! Tudo... Macio! Os Minardi... Olha! Foi um no outro! Pá! O Mónaco... O Mónaco e dois colegas... A espetarem-se! Outra vez! Eu não sei! Acho que há ali qualquer coisa! E outra vez com um português também! Tiago Monteiro já lá sofreu! E depois desses... Porque... Ficámos logo sem 5! Na primeira volta! Minha gente! Não foram só estes 3! É verdade! Mas à frente! Lá Riquel! Perdeu o controlo! E acabou na banqueira! Fazendo-me relembrar o velho... Memo... Mimo... De... Matia Binotto! Pá! Riquel! Sofreu de... Spinala! E... Pronto! E depois... Ainda nessa... Ainda! Na volta 1! O Pulsita! Também ficou pelo caminho! O Schmacher bateu! Saiu! Ou seja... A jogada esquerda dianteira não ficou muito bem tratada não! Ou seja... Tínhamos... Meia volta! Já tínhamos 5 carros a menos! E menos o do Montermini! 6 carros! Façam as contas! 21 menos 5! Já só temos 16! E ainda só vamos na primeira volta! E assim não queres bama tomar! Apesar de seres de letras! Não sou... Não sou de artes! Não faz tudo! Pessoas de letras já foram embora! Sim! Pronto! Já nos abandonaram completamente! Olha o que tu fazes! Estás a... Ofender uma parte da audiência! Assim não faz! Estou a hipotecar a audiência! É! Exatamente! Portanto olha! Volta 1! Erderam ali 5! Lá vamos nós! Volta 2! E olha! A volta 2! Eu não sei! Eu estive a ver a corrida! Que maravilha ouvir aqueles V10! Sim! Ele sim! Era o som da minha infância! Confirmo! Havia um japonês! Na altura como agora? Exato! O Katayama! Mas eu não sabia o que é que lhe aconteceu! E acho nem os comentadores sabiam! Porque de repente! Já só o vemos encostado aos Kylos! Ninguém sabe! Os comentadores! Pelo menos na altura! Não deram pormenores! Acho que ficaram! Surpreendidos! Até na época! Eles estavam a acompanhar! Toda! Eles ainda estavam a tentar digerir! Os outros 5 tinham acabado de retirar! E de repente! Vem ali o moço encostado! Olha com eles! E olha! Pronto! Já perdemos mais um! É isto! E para não dizer que isto foi na volta... Na volta 2! Na volta 2! Pronto! Ai! Esquecemos dar aqui um detalhe! Quando o Schumacher foi de vela! Dayman Hill assumiu! Já tinha assumido! É! Assumiu a liderança da corrida! Pronto! Tornou-se o líder! Também tem que seguir isto! Guardem os números! E guardem os líderes! Sim! Vamos já à volta 3! Na volta 2 não aconteceu mais nada! Também não estão à espera que se espete toda a gente na volta 2! Isso assim! A corrida tinha tipo 19 voltas! Olha! Já agora! Podemos já saltar aí! A corrida nem teve as voltas todas que estavam disponidas! Exatamente por causa do tempo! E não sei o quê! Olha! Exatamente! Na altura! Agora! Na altura! À semelhança de agora! Havia um tempo para... Para que a corrida se cumprisse hoje em dia! Numa janela de 3 horas! Tens que cumprir a corrida em 2! Na altura! A corrida não poderia ter mais de 2 horas! O vencedor! Faz 75 voltas! Não querendo espalhar aqui muito! Mas acabou a corrida em 2 horas e 45 segundos! Lá está! 2 horas! Exato! Portanto! Tiveram que subtrair 3 voltas à... Sim! Foi o primeiro a passar na meta! Depois dos equipos das 2 horas! Exatamente! Pronto! Então olha! Volta 3! Lembram-se do Barriquelo! Que tinha perdido o controle e foi bater! Sim! Houve um imujoso! Houve um imujoso! O Ricardo José não foi bater lá no mesmo sítio! Pois! Já só o vemos a aparecer de traseira! Ou se calhar... Ou se calhar... Era tipo uma cena de pilotos brasileiros com aquele sítio! Nunca saberemos! Nunca saberemos! Nunca saberemos! Mas já perdemos mais um piloto! É verdade! E o seguinte... Ao menos isso não é por acidente! Não senhor! Era brasileiro e não se foi espetar lá naquele sítio! Portanto! Já estragou a tua tese! À volta 5 já a tua tese caiu por telca! É verdade! Pedro Diniz desistiu com problemas na caixa de velocidade e na transmissão! Exatamente! É o que é? Pronto! Já só sobrou! E tivemos outra vez o imujoso! Mas vamos primeiro ao imujoso da volta nova! Ah sim! Então não tem problemas na caixa de velocidade? Sim! É verdade! E o Berger! Gerard Berger! O lendário colega da Ayrton Senna! Da Benetton Kno! Na altura! Sim! Confio pela Benetton Kno! Sim! E olha! Caixa de velocidade também! Olha! Foi assim! Olha! Pá! Pensa assim! Não foi um acidente! Não! Exatamente! Já temos aqui dois que não foi por acidente! Mas não sei se já fizeram as contas! Já só tínhamos a 6! Perdemos mais 4 pelo caminho! E vamos só na volta 9 minha gente! É verdade! O que significa que já só temos outros pilotos para as 66 voltas! Parte boa! Parte boa! Quase 20 voltas sem desistência! Sim senhor! Foi preciso chegar à volta 30! É verdade! Tivemos aqui uma altura que foi só ver carros a andar às voltas! Sim! Baixo d'água! Também! Sim! Até que houve um que pensou! Epá! Tenho uma consulta a 5! Vou ter que cabalar! E quem era ele? Um nome também bastante conhecido da audiência de hoje em dia! Principalmente das transmissões em língua inglesa! Digamos assim! Martin Brandl! O atual comentador! O anjovante! Digamos assim! Da narração! Do feed internacional! Digamos assim! Da Fórmula 1! Desistiu! Pronto! Teve que ser! Desistiu! Teve um acidente à volta! Sim! Este teve um acidente! Do seu Amarling Jordan Peugeot! Pronto! Olha! É o que é! Porque... Vamos lá ver! Era um acidente! E era bom! Há chuva! E os outros também tiveram acidente! Isto não foi tipo... Não foi! Lamento! Depois! Tivemos aqui uma situação em que... Bah! Ninguém se retirou! Mas foi... Foi girinho! Então... Vamos falar dela! Vamos ir! O Erwin! O Sr. Erwin! Da Ferrari! Não se esqueçam que já perdemos um Ferrari! Lá para trás! Sim! Já perdemos o Miguel Schumacher! E o Olivier Pani! Francês! Estavam num momento de disputa de posição! Olhem que eu até gostei! Gostei daquilo! Estava muito interessante! Aquela... Aquela picardia entre aqueles dois! Estão a ver aquela curva muito conhecida! Do Monaco! Aquela muita gira! Ela era a curva mais lenta do campeonato! É! Sim senhor! Vi também essa informação! O Pani fez uma espécie... Chega para lá! Chega para lá! Que é agora que eu vou! Vou-te passar! Eu disse! Vou-te passar! E passei! Sim! Quase a minha filha! E olha! O Erwin! Exato! Mas foi mesmo a bruta! E o Erwin! Olha! Perdeu o controle! Precisou de uma ajudinha extra! Para voltar à acervida! A ajudinha dos Marshalls! Ele estava ali! Coitado! E depois ainda teve que ir à boxe! Por causa de problemas com o cinto! Sim! De segurança! Ele ficou... O homem ficou ali um bocado apertado naquilo! Foi uma paragem de 1 minuto e 45! Quem não... Já viram! Para resolver uma questão do cinto! Mas olha! Usei sempre o cinto! Não pensem! Ah! Agora o cinto te deu-lhe chatice! Não fosse o cinto se calhar é pior! Sempre o cinto! A tempo da multa! Sempre o cinto! Exato! Portanto! Fiquem tranquilos que o homem não foi embora! Só foi à boxe! Rejou o cinto e voltou! Voltou em baixo! Lembram-se quem é que era o líder da corrida ainda? Damon Neal! E o... Quem é que se retirou na volta 40? O... O... Soon to be champion! Damon Neal! Mas numa cena... Damon Neal ia a dominar a corrida! Sem dúvida alguma! Aquele homem parecia... Como costumamos dizer do Verstappen hoje em dia... Parecia que aquele homem ia numa liga à parte naquela corrida! Sim! Ele ia! Completamente! Até que no túnel! O carro morreu! Fumo! Fumo! Fumo em todo lado! E... Algumas lavaredazinhas ainda! Também! Eu já não ia para as lavaredas! Que eu sou simpático! Não! Mas vamos... Vamos dar os detalhes todos à audiência! E portanto... Então vamos dar! Perdemos outra vez o líder! Mais um líder que ficou pelo caminho! Damon Neal também foi com os cães! E portanto quem é que passa para a frente aí? O Alessi! O nosso também medianamente conhecido Jean Alessi! Francês! Francês! Da Benetton Renault! Na altura era o... O parceiro de Gerard Berger! Que já tinha desistido! Sim sim! Jean Alessi! Ao menos isso! Não se retirou com um acidente! Retirou-se na volta 60! E... Espera! Deixa o que é que ele fez na volta 59 então! Então eu vou deixar espaço! Na volta 59 ele registou a volta mais rápida! Ah! Ah! Não sabia! Esta não sabia! Não! Mas foi a volta mais rápida! Foi com 1,25, 205! Não serviu de nada! Sendo que na volta anterior ele já tinha registado também! E com uma diferença acima de milimétrica! Porque ele fez 1,25, 205 à volta 59! E na volta 50 eu tinha feito 1,25, 305! Estava... Estava ali! Estava ali! Isto vai ser a cada 100! Vou continuar a cortar! Agora sou eu! Só que a suspensão disse! Tchau! É! Agora também sou eu que vou! Vá na minha vida! À volta 60! Mas ele não andou bem à volta 60! Porque pelo que andámos a ver! Ele foi à box! Ele voltou! Sim! E depois foi para a box outra vez! Sim! No entanto! O que é que também aconteceu à volta 60! Perdemos este líder! De qualquer forma! Mais um! E ele que veio para a Ni passou para a frente! Em grande estilo! No seu... No seu... Ligier! Que seria... Basicamente o último ano da Ligier! A partir daí! Chamar-se ia... Prost! Seria a equipa oficial de Alain Prost! Sabem que é o Alain Prost! Certamente! Também já se colou aqui tanto esse homem! Tem mais é que saber! Não há espaço para essa! Se não a sabem! Tem que ir procurar! Prost! Que lá está no ano seguinte! Tomaria conta da Ligier! Ele que já tinha um cargo na Ligier! Viria a tomar conta da Ligier! Passando para Prost! E seria ali um bocado! O que se tentou agora fazer com o Alpine! Era a equipa francesa! Com o motor francês! Com pilotos franceses! Pá pois! Crème de la crème! Sim! Pois! Não! Pá! Pois! Mas temos o francês em primeiro! É verdade! Depois do Alessi! Lá está! Lá se foi o carro! Problemas na suspensa! Sim! E portanto! Temos nove! Nove! Nove sujeitos! Nove sujeitos! Em pista! É verdade! E ainda vamos na volta 60! Portanto ainda faltavam 15! Em teoria 18! Sim! Em teoria 18! Exatamente! Tanto que se forem ver esta corrida! Eu acho que vale muito a pena! Eu gostei imenso de a ver! Sim! Eu já vi vários carros! Pelo orgulho e tudo! Dos carros! Mas lá está! Vocês começam a ver a corrida e a pensar! Se vocês tiveram acesso à informação de foram 75 voltas! Começam a ver a pensar! Mas estes tipos não sabem contar! O que é que se passa aqui! E depois lá se percebe! A dada altura! Pera lá! Isto não era para ser 75 não senhor! Pois! Era um passeio a mais! É sim! Portanto! Volta 66! Mais ou menos! Mais ou menos! Ah! Pelo caminho! Ainda perdes! No teu Badoé! Não! Esse é! É lá está! É na volta 66! É o Badoé e o Villeneuve! Sim! Porque eles já tinham bastantes voltas de diferença! Eles tinham voltas de diferença! Sim! Por isso é que quem vê os registros pode pensar que se retiraram cada um na sua altura! Sim! Mas não! É verdade! Mas a qualidade é que eles bateram um no outro! E por isso é que se retiraram! O Badoé e o Villeneuve! Foram com os cães também! Só que lá está! Como antigamente era bom! Eles tinham praticamente 5 voltas de diferença! É isso! Por quê? Porque o Badoé já tinha ido à boxe por exemplo! E durou 3 minutos! 3 minutos no Mónaco! Sim! 3 minutos e 10! No Mónaco naquele tempo era já 2 voltas! Sim! Tendo em conta que a volta mais rápida foi a de 1.25! Ou seja! Perder 2 voltas e meia! Mais 2 voltas e meia do carro ser lento e fraco! Porque era também um forte e forte! A sequência do Montérmini! É! Não é descabido! Não é não! 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 Não é descabido! Ficava também por aqui! Um assunto do Beach Champion! Neste caso! O parceiro Villeneuve! O parceiro de De Manil! Se bem que De Manil seria campeão em 96 e o Villeneuve em 97! E ficava o italiano Luca Badoé! Que aconselho vivamente a não fazerem uma visita pelo passado dele em 2009 na Ferrari! Porque o adjetivo deprimente não chega para classificar as corridas de Luca Badoé! Badoé! Ou Badoé! Badoé é um bocado francês! Mas Badoé também não é italiano! Pois! O Luca! Exato! A Ferrari contratou em 2009 para substituir o Massa depois do acidente! Salvo eu! O Filipe Massa! E... A seguir teve que substituir o Luca pelo... Pelo... Pelo físico! E se estavam atentos! Passámos a ter 7 pilotos em corrida! É verdade! E agora! Será que esta gente chega toda ao fim? Não! A seguir! E voltamos a ter a mesma situação em que quem olhasse para... Para o número de voltas concluídas não ia se calhar perceber que o acidente envolveu estes elementos todos! E que foi o primeiro exemplo! Exatamente! Houve voltas de diferença! Eddie Irving! Da Ferrari! Bateu sabem onde? Da Ferrari! Senhores! Da Ferrari! O homem da Ferrari que não estava em pista! Foi bater no mesmo sítio que o primeiro homem da Ferrari que foi de vela logo na primeira volta! Exatamente no mesmo sítio! Porque se calhar... A semelhança do que eu disse que havia uma atração dos pilotos brasileiros por um dado ponto! É que se calhar havia uma atração dos pilotos de Ferrari por um dado ponto! E o que é que aconteceu? É que assim que o Irving bateu e pronto! Perde o controle! Bem dois tipos atrás dele e olha só que em cadeia! Vê-se mesmo! Aquilo parecia tão ver os carrinhos das compras quando os encaixamos uns dos outros! Eu vi aquilo e achei mesmo! Foi bem isto! As imagens desse acidente basicamente são... Trânsito no Mónico! É isso! 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 Exatamente! Depois o acidente teve ali na volta 35 com o Olivier Pani e depois ele teve que ir à box e pronto! Por isso sim levava duas voltas de avanço destes outros dois senhores que também ficaram pelo caminho! Mika Hakkinen no seu McLaren onde foi bastante feliz e bicampeão! E Mika Sal que não chegou à McLaren e não foi bicampeão e também não foi assim tão feliz! Apesar de ter tido uma boa carreira na Fórmula 1! Faz mais de 100 corridas, 110 por aí! Pontos! Olha! Poucos! Menos de 40 salvo erro! 30! 30 e qualquer coisa! Pronto! Pode-se dizer que não houve muitos finlandeses na Fórmula 1 e que se calhar Mika Sal é o menos bom deles todos! Não houve muitos finlandeses e mesmo assim na volta 70 conseguiste! Ter dois a bater um no outro! É verdade! É verdade! Parecia que estava ali tipo... Outra atração! Era Ferraris numa curva! Brasileiros noutra! E finlandeses um no outro! E os minardes também um no outro logo no início! Ficou aqui todo um magnetismo nesta corrida! Sim! Basicamente! Sobrava-nos! Olivier Pani, David Coulthard, Johnny Herbert e Aintzaro Lufrante! Um francês! Salvo da história da sala! Também não é muito difícil de adiantares isso! Ora, temos quatro pessoas ainda! E duas são dessa equipa! E o pódio tem três lugares! Uma pelo menos... Uma pelo menos... Uma pelo menos... Tinha que ir parar ao pódio! Olha! Se bem que esta corrida foi tão mirabolante... Sim! Que eles agora arranjavam maneira! Não dá! Porque pronto! Já acabavam de qualquer maneira naqueles lugares! É verdade! Se não eles tinham arranjado uma maneira de... Epá! Tem que ir três ao pódio mas só vão dois! Pfff! Mas pronto! Quatro pilotos! Cinco voltas que faltavam! Exatamente! Teoricamente faltavam muito! Mas... O tempo estava a satisfatá-lo! Agora foi... Foi o party... Limpinha até ao fim! Não! Não foi! Porque... Há volta 74! Aintzaro Lufrenzen! Retira-se! Ele retira-se por uma questão muito simples! Os outros três já iam mais lá à frente! Sim! Ele quer que usasse a linha da meta! Aliás! Ele tinha uma voltada atrás! Exato! Ele quer que usasse a linha da meta! Quer fosse diretamente para a boxe! E acabar sempre em quarto! Aí pensou... Já está! Também olha! Tenho aqui mais coisas para fazer da minha vida! Vou já para a boxe! Até porque... Salvo erro! Aintzaro Lufrenzen! Tinha qualquer coisa no carro! Já tinha um problema no carro! E depois é que tu disseste que é! Opa! Mas estou-me a chatear por aqui! Já tenho os mesmos pontos! Quer faça mais uma volta! Quer não faça! É verdade! Vou acabar no mesmo lugar! E vou! A Niki Pop vai ganhar os mesmos pontos! Sim! Exatamente! E sendo assim! Sobram três! Johnny Herbert! O seu Salvar Fora! David Coltar no seu Má Clara! E Olivia Pani no seu Ligier! O vencedor é! Foi assim! O francês! Que foi a sua primeira e única vitória! Sim! O senhor conseguiu logo desencantar uma bandeira da França! E andou lá a dar voltas no Mónaco! Com a sua bandeirinha! Sim! Todo contente! E foi assim! Que toda a gente que passou na linha da meta subiu ao pódio! Exatamente! E é por isso que... Basicamente não havia mais! É por isso que esta corrida é tão... Tão especial! Tão... Tão interessante! E tão boa de desmiuçar! Porque... É única! Todos os que passaram linha da meta foram ao pódio! E agora assim! Uns detalhes sobre os elementos do pódio! Como já dissemos! O Olivier Pani foi a primeira e única corrida que venceu na sua carreira de fórmula 1! Exatamente! Foi também o último! Por ser vitória! Consequentemente! Foi o último pódio da Ligier! Que a Ligier lá está! Fecharia nesse ano! Que seria a ser a próxima! Pani! Vamos também deixar aqui o detalhe! Partiu de 14º lugar nesta corrida! É verdade! Depois temos um senhor em 2º lugar! Que tem aqui uma ligação até meio lusitana! Querem ver! David Coulthard! A primeira vitória dele! Foi no GP de Portugal! Em 1995! No Autódromo de Estúdio! Exatamente! Portanto! Tem Portugal no coração! Quer queira quer não! Tem mais é que ter! É isso! E o Johnny Herbert! O que ficou em 3º lugar! Começou em 13º lugar! Fez os 4 pontos! Nessa corrida! E foram também os únicos pontos que fez nessa temporada! Sim! Sim! Aliás! Acho que são os pontos da Salva! Salvo! Salvo! Os 7 pontos! 4 do Herbert! 3 do Heinz Aral Frenzen! Os 7 pontos da... Da Salva! São os únicos 7 pontos! Desse ano! Da Salva! Nessa época! Mais uma prova! Do quão alucinante foi esta corrida! Foi a corrida em que um homem ganha pela primeira e única vez! É a corrida em que o piloto vai ao pódio e não pontua mais o resto da época! E também são os únicos pontos que vão para a equipa dele! São os dele! São os dele nessa corrida! E do colega também nessa corrida! Um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a Minardi na Indianapolis em 2005! Foram só aqueles pontos ali e mais nada! É assim! É o que é! É o que é! Mas antigamente é que era bom dizem eles! Pois! Olha! Pronto! Vá! Tem coisas que eram boas! Vou já aqui dizer! Tragam de volta ao V10! Porque aquele som... Isso é daquelas coisas que eu acho que já não volto! Eu sei! Mas isso soube! Mas eu sei! Eu sei! Este é aquele pedido de... Pronto! Eu já sei que não se vai realizar! Mas... Era bonito! Dar só o detalhe de que oficialmente, perante o regulamento, acabaram sete! Porquê? Porque sete pilotos, sendo o sétimo Eddie Irvine, completaram mais de 90% da corrida! Agora imaginem que só três é que tinham mesmo feito 90% da corrida! Daí só se dava ponto! A esses três primeiros! Não havia mais pontos! Ou seja! Houve pilotos que desistiram! O Cassal! O Akinan! O Ed! O Irvine! Ai! O Eddie Irvine! O Edi 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 Irvine! Os Edios da corrida são considerados pontuados! Por isso sim! Não foram só três a pontuar! Mas foram só três a acabar! Não tira nada da Mística! E, aliás, diga-se que o 3º classificado até acabou há um tempo bastante respeitável para o que aconteceu! Porque Johnny Herbert acabou a 37 segundos! E meio! E olivo a panis! E David Coltarda 4.8 é a menos de 5 segundos! Sim, o David Coulthard Há ali uma parte em que ele se nota Que estava num esforço Para tentar ainda Para sacar a vitória Sim, sim, ele ia mesmo Pronto, o Johnny Herbert Já ia também numa liga só dele Mas para trás Para trás, claramente Mas aqueles dois ali da frente Houve ali uma altura que Mais durasse a corrida e se calhar Já podia não ser a primeira vitória do francês Mas também não era nas três voltas que faltavam Tinha que ser uma corrida um bocado mais longa Portanto, não podemos dizer que o francês Foi salvo pelo relógio Também não era nas três voltas Que faltavam Que ele ia passar A não ser que, pronto, olha, espetava-se E aí é que só passavam dois alunos Ou espetavam-se um no outro E o Herbert, que é na liga dele lá atrás Repentou, olha, ganhei Ah, matou-me, mas eu ganhei Ai, matou-me, nossa senhora Dizer também que 96 trouxe uma regra Que hoje ainda cá está Uma regra Sim, uma parte da organização Do evento Que é as 5 luzes vermelhas Que vocês precisam ver na nossa intro Ainda não eram assim Ainda não eram assim Eram só 5 As 5 luzes vermelhas que aparecem em 96 Antes de 96 a partida começava com a luz vermelha Luz verde E as 5 luzes vermelhas aparecem em 96 São implementadas Onde se acende uma cada vez Com espaços de um segundo Fazendo 5 segundos e apagando-se todas depois Num tempo considerável Aleatório dentro de uma janela Tempo de vida Sim, sim, sim Exatamente Tem que durar pelo menos um segundo E o máximo salvo-erro são 8, 7, por aí Também não pode ser muito mais Por isso Sim, lá está A outra coisa que acabou também nessa época Qualifico as qualificações à sexta-feira Passou a haver os atuais 3 FPS Que hoje temos Apareceram em 96 Na altura só havia 2 FPS Porque depois havia qualificação também à sexta E tudo mais Para haver o warm-up ao domingo Imagina o que é que era Coisas que dá hoje Numa altura em que houvesse warm-up E não havia-se sprint Que era mesmo para ser um fim de semana muito louco Carado, olha Nossa senhora Ai, carado Isso é que era loucura Em comparação Em comparação O peso mínimo Com o condutor dos carros Nesse ano mudou para 600 kg Sendo que em 95 Eram muitos em 95 Mais 5 kg Quantos é? 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 Para acima de um porradão deles Também os carros são maiores Diz que o regulamento para 2026 Aquelas medidas que vai perder ligeiramente Em comprimento e em largura Também é para afetar o peso Em termos de descida Se bem que há quem diga Agora já fugindo aí para isso Sim Que com as novas baterias Já nem sei se eram as baterias É com um novo elemento qualquer Que vai entrar no carro Ou em termos de dimensão Peso Ou o que é que é Que acham que os carros não vão perder Os 30 kg Estimados Sim É bem provável Mas pronto Isto também podemos falar Noutro episódio Um dia destes Dizer também Até 2026 Temos tempo Em 96 Houve aqui Uma tentativa também Da FIA De standardizar a coisa Relativamente ao Medical Care E ao Safety Care Serem muito mais aproximados Ou conhecermos hoje Também foi em 96 Que isso mudou Por isso 96 parece-me ter sido Um ano que trouxe Muita coisa Aqui no último tempo Pronto Foi o ano em que Acabaram Três ganhos Numa corrida E depois é assim Ah Mas foram todos campeões Não Destes três Quem se saiu melhor Foi o Coldard Ah Mas O Coldard Dê vitórias Sim Mas os outros dois Basicamente Iam ali a passar Eles iam ali a passar E conseguiam Literalmente passar Nada lhes aconteceu A eles Exatamente Metaforicamente E na prática Olivia Pani E Johnny Herbert Por mais que sejam pilotos Tenham sim Bons pilotos Mas foram pilotos Que passaram pela Fórmula 1 Que deixaram a sua marca Mas não Mas não aquela marca Extraordinária Nem para o bem Nem para o mal São aqueles pilotos Que a gente recorda Outros não recordarão Quem não recordar É porque não viu Esta corrida É verdade Confiro A partir de agora Toda a gente Os vai reconhecer Se virem o Huawei E o Eagle Exatamente Porque reparem É exatamente Aquela tua velha máxima O objetivo é Cruzar a linha da meta É que corres Faz a tua parte Foi o que eles fizeram Fizeram a parte deles Os outros foram focando pelo caminho Já diziam Já diziam o velho sábio Que para acabar em primeiro Primeiro tens de acabar É isso mesmo Para acabar em primeiro Primeiro tens de acabar E foi o que ele fez E olha acabou mesmo em primeiro E com isso nosso episódio É também a moda Acabou em primeiro Porque acaba sempre em primeiro Nos vossos corações É falar em corações Agora no YouTube Não é corações Mas é likes Sim Não se esqueçam de dar um like Neste episódio Nos outros Que já saíram Todos vão dar like Todinhos Olha Deixem like no nosso Nos do futebol de bolso Nos do Avidé No FM É verdade Partilhem isso tudo Com os vossos amigos Com os vossos inimigos Com o primo Com o vizinho Com toda a gente Venha o gato a ver Quem quiserem Partilhem com toda a gente Partilhem Comentem Não partilharem Não vos vai sair o Herói É isso Vocês achavam que o Herói Não saía quem jogava E afinal não É quem partilhou Os nossos episódios E subscrevam Há uma história Diz o que é que diz Que é mais provável Não vou alongar Porque posso ter um processo Ou se não Na América Se calhar Calhavam um processo Pronto Subscrevam o canal Ativem o sininho Ainda existem essas coisas Todas Portanto Façam tudo Tudo o que vos possa aproximar De nós Tratem disso tudo Por que é que não havia noventa e seis Youtube Portanto olha Nem havia sininhos Nem like Menos like Também não façam nada disso Não façam nada disso Like Comentem Partilhem E como já sabem Está decidido já Que ela já foi apanhada Aqui no antropé Mas isso é magia do direto Isto não é direto Não é direto para vocês Mas é direto para mim Portanto eu fui informada Em direto Sim Vamos aí Esgalhar aí Umas regras Esgalhar não Esmiuçar umas regras Para Além E é isso Maltinho Olha Obrigada por estarem connosco Até o fim deste episódio E a gente vê-se no próximo Até breve